Finalmente chegamos a parte 3 dos testes de jogos no Nitro 5 com 16 GB de memória RAM. Com este vídeo eu encerro os testes de jogos e até por conta disso que eu trouxe uma coleção um pouco maior de teste para termos realmente a noção de como o jogo se comporta com 16 GB de memória RAM. Se você não viu a parte 1 ou a parte 2, temos link na descrição e bora para o vídeo. Então vamos começar aqui o teste no jogo Star Wars Battlefront 2. E já vemos aí um desempenho muito bom na modalidade Ultra aqui no jogo. O jogo está aí rodando na casa de 50 FPS, o que na minha opinião é algo bem legal por conta de ser um jogo pesado. Star Wars é sim um jogo pesado e jogando no Ultra ele está se comportando muito bem. Aqui você tem os quadros informativos, tá pessoal? Já expliquei isso em outros vídeos. Não vou explicar aqui novamente, veja os vídeos anteriores que já tem as informações, mas se foque nesses dois aqui. Na memória RAM, 16 GB e 50 FPS, que é o que está mostrando no jogo, nessa linha de FPS, tá bem? Então aqui no jogo Star Wars Battlefront 2, o jogo roda muito bem, está tendo um bom desempenho. Vamos partir para o próximo jogo. Vamos aqui agora dar uma olhada no jogo Fortnite, como ele vai se sair na questão do FPS, o que na minha opinião também está bem legal. Então estamos aqui jogando com o modo épico, você consegue perceber ali que ele nem está puxando tanto assim da RAM. Temos aí quase 16 GB, fica livre 15 GB e está rodando aí com 8 GB sendo pego daqui no jogo do Fortnite. E o FPS dele quase chegando a 60 FPS. Então aqui no jogo Fortnite, ele está se saindo muito bem. Dá para ter umas boas horas de jogos jogando na qualidade épica. Então se você diminuir a qualidade, você não vai conseguir aumentar o FPS e o jogo vai ter uma melhor fluidez e um melhor desempenho. Então bora para o próximo teste. Então vamos agora aqui dar uma olhada no jogo Tom Clancy's Breakpoint. Se você viu o vídeo lá dos testes de jogos com 8 GB, vai ter percebido que eu já trouxe ele. E o poder de processamento, de desempenho não foi tão legal como a gente consegue ver aqui. Ele travava um pouco mais. Eu aqui consegui mexer um pouco mais na parte gráfica, só que eu fico limitado, porque a placa de vídeo não é a mais potente no mercado no momento, como muitos de vocês já devem saber. Mas o jogo até que é possível rodar. Ficamos aí quase na casa dos 40 FPS. Eu não estou jogando aqui com tudo no Ultra. Tive que deixar um pouco mais personalizado, fazendo o possível para deixar o que pudesse no Ultra. E algumas outras coisas ficando no alto e no médio por conta da placa gráfica. Mas dá para jogar sim. A RAM não é toda utilizada, você consegue ver que está 9 GB sendo utilizado. Mas o jogo até que roda, até que dá para jogar. Se você diminuir a qualidade, vai ficar em 60 FPS. Então bora para o próximo jogo. Então vamos ver aqui mais um teste de jogo. E o jogo agora em questão é o Dead Vision 2. Mas antes de começar aqui a ver a minha análise do jogo, eu gostaria de pedir a sua participação curtindo o vídeo se estiver gostando e se inscrever no canal para fazer parte aqui da família do Compra Aprovada e ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que aqui sai. Se você viu o vídeo anterior com 8 GB no teste no Dead Vision 2, você vai perceber que já tivemos uma melhora muito significativa em comparação ao jogo anterior. Aqui nós temos agora um jogo que não está travando. Está quase ficando sempre na casa dos 50, quase 60 FPS. E está sim, utilizando bastante da memória, o que faz jus ao motivo de quando estava com 8 GB, travar bastante o jogo. O jogo agora está bem mais fluido. Está bem mais legal de se jogar. Então, o Dead Vision 2 aqui, já dá para ver com 16 GB. Vai rodar legal, vai rodar muito bem. Então, já temos aqui o teste no Dead Vision 2. Então, vamos para o próximo jogo. Agora, vamos dar aqui uma olhada no jogo Far Cry New Dawn. Nós já tivemos um teste dele com 8 GB. E agora eu volto para mostrar se tivemos uma diferença significativa. E pelo que eu estou vendo aqui, existe sim um pouco de diferença, mas o jogo, no modo geral, não teve tanta diferença assim não, viu? Eu mexi aqui nas configurações dele. Claro, eu aumentei ainda o máximo que eu podia, deixando realmente tudo no Ultra, que na última vez o jogo travou um pouco mais. Se eu colocasse realmente tudo no Ultra, conseguiria essa vez colocar e o jogo fica aí rodando na casa do 30 FPS. Então, se você diminuir a qualidade, você vai conseguir jogar com ele tranquilamente. O jogo aqui, tranquilamente, Far Cry New Dawn. Então, é uma opção de jogo para você conseguir rodar no Nitro 5, beleza? Pessoal, esse então é o final do teste dos jogos no Nitro 5. Se gostou, mais uma vez, peça aqui o seu like para esse vídeo chegar a mais outras pessoas que têm dúvidas se o Nitro 5 é uma boa opção de compra ou não para jogos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.